Uma coisa é verdade, esse tipo de alimento, seca barriga, grã em massa, qualquer alimento mágico de efeito rápido que vai te deixar chapado, chapada, sarado forte, sempre vai ter espaço no nosso mercado. Sabe por quê? Porque as pessoas querem coisa rápida, as pessoas querem coisas que resolvam sem grandes esforços. Só que a grande questão é que existe mesmo a farinha seca barriga. Então se você quer conhecer a farinha seca barriga, se inscreve no nosso canal aqui embaixo, tem um botãozinho inscrever-se, vermelhinho. Vai lá, inscreve-se, dá logo like nesse vídeo, não se esquece de verificar se a tua notificação está ativada, o teu sininho. E esse foi um pedido da nossa seguidora lá no Instagram, Cristiana Sales. Ah, você não me segue ainda no Instagram não? Então começa a me seguir, tá bom? Tá aqui o Instagram. Vai lá e passa a me seguir mais de perto, tá bom? Então esse tipo de alimento, farinha seca barriga, ele melhora o teu intestino. Claro, se melhora o intestino, melhora tudo. E vai te deixar mais leve, melhorando o intestino vai te deixar mais leve, vai reduzir também o tamanho do bucho. É porque o bucho, gente, ele não é só gordura não. O bucho tem cocô, o bucho tem gordura e o bucho tem gás, tem gases, né? Você fica cheio, tanto que você às vezes solta. Então quando você usa uma farinha seca barriga, ele desentope. Você faz cocô, você diminui gordura e você tira os gases. Então de imediato já dá uma diminuída na circunferência porque tira os gases. Se você acha que esses gases são gases, não, é peido mesmo, é pum, tá certo? Gás que fica aqui na barriga. Então a redução inicial do volume abdominal é devido principalmente aos gases. Não diminui a gordura assim de forma tão rápida não, mas já diminui logo devido aos gases. Existem vários produtos com esse título é seca barriga. Desde chá até farinha, até pozinho, o que você imaginar. E muitos deles são industrializados, embalados, às vezes até a vácuo. E sabe o que é interessante? Muitos são baratos, não são tão caros não. E por isso as pessoas compram muito. E você vai observar, eles têm várias opções no mercado. Zero açúcar, zero lactose, zero glúten, light e por aí vai. E o mais interessante mesmo é que todo produto desse vem com a super capa. E você tá lá, gordinha, e vai passando na prateleira da loja de produto natural. Então essas fotos de mulheres com abdômen sarado, com a fita métrica, com a maçã, gente, isso aí chama a atenção. E as pessoas querem ficar daquele jeito. Só que o preço é muito alto. Não é assim tão simples, não. Não é só aquela farinha seca barriga que vai resolver, não. Mas a maioria desses produtos que ajudam a secar essa barriga, eles são realmente na consistência de uma farinha, um pó. E os produtos que normalmente vêm nessas farinhas seca barriga são chia, linhaça, ameixa, farinha de uva, farinha de maracujá, berinjela, farinha de banana, amora, colágeno, hibisco em pó, guaraná em pó. Tudo isso é termogênico, né? Feijão, aveia, gold hidrolisado, farinha de arroz e alguma essência que pode ser de gold também. Ou seja, é muita coisa, não é? É muita coisa num produto só. Então, tudo isso que eu falei, provavelmente você vai dizer assim, cara, tudo é muito bom. Mais ou menos. Uma coisa que você tem que começar a ter paciência, se você quer comprar essas coisas, é olhar rótulo. E nem tudo que vem assim, um pacotão, é bom pra você. Por isso que você precisa de alguém te orientando. De preferência, um nutricionista, ou nutrólogo, ou um orto-molecular. Mas nesse caso, o caso da farinha seca barriga, especificamente, é o nutricionista. Por exemplo, se você for observar todos os ingredientes que eu falei aqui, feijão, será que esse feijão vai ter a fase olamina? E esse arroz? E o carboidrato desse arroz? E glúten? O que é que tem de glúten nesse preparo? Tudo que tem glúten. E aveia que tem glúten? Se você estiver fazendo uma dieta sem glúten, ou pobre em glúten. Se você for intolerante ao glúten. E o hibisco? Não é todo mundo que pode usar hibisco, mas tem hibisco na fórmula. E o pó de guaraná? Se você tiver hipertensão, ansiedade grave, você não pode usar pó de guaraná. Aí você, às vezes, quer usar isso aí e usar muita farinha dessa pra emagrecer mais rápido. E aí é o grande problema, porque tudo isso que eu falei também tem carboidrato. Então se você usar uma colher de sopa, até duas por dia, ainda vai. Mas tem gente que usa quatro, cinco, seis. Então não é porque tem lá escrito farinha seca barriga que eu vou pensar Ah, meu Deus, eu vou comer cinco colheres pra emagrecer. Não é assim. Uma coisa bastante interessante é que esses produtos têm muita fibra. É interessante. O que é muito bom. Mas eu, eu particularmente, prefiro fazer tudo isso em casa. Então a sugestão que eu te dou é faz isso em casa. Mistura. Faz a tua própria mistura natural. A tua farinha de maracujá. Pega a tua berinjela. Pega o teu gengibre. A canela. Farinha de painço. Exatamente. Você vai encontrar isso em lojas de produtos a granel. Coloca linhaça, chia. Tudo isso aí misturado, claro que na quantidade certa pra você. Então tudo isso misturado vai te dar mais saciedade. Você vai ter menos vontade de comer. Sem contar que vários desses produtos que eu falei, como a chia, como a canela, como o gengibre, tudo isso é termogênico. Vai melhorar o teu metabolismo. E aí uma sugestão que eu te dou é você estar polvilhando esses produtos, essa farinha natural, seca barriga, no teu café, almoço e jantar. Sabe por quê? Porque você começa a acabar com essa história de lanche. Então eu particularmente hoje não lancho mais. Então você tem que começar a dar esse passo na tua frente, na tua vida. Começa a colocar essas farinhas nas refeições principais. Você não vai ficar com fome. Se você tiver fome, coma. Eu sempre comento isso com meus pacientes. Não fique com fome. Quando você fica com fome, você desconta na refeição que vem. Então você come com essas farinhas. Coloca uma colher de sopa, por exemplo, dessas farinhas que você mesmo produz em casa. No café da manhã, no almoço, no jantar não, que às vezes tem produto termogênico e você não vai dormir direito. Agora, se você sentir realmente a necessidade de lanchar, você pode comer fruta às nove da manhã, fruta às três da tarde, polvilhar também essa farinha. Posso comprar a farinha seca barriga industrializada? Pode. Desde que você leia os rótulos e veja se é pra você. De preferência, conversando com o seu nutricionista. Outra coisa muito importante, se você vai começar a aderir essas farinhas, que eu acho uma boa, é você começar a beber bastante água. Tem gente que come essas farinhas e depois diz, doutor, eu tô entupida. Claro que você tá entupida. Pra fazer cocô, tem que ter comida, fibra e água. Se você só tem fibra e comida, não tem água, vai entupir, vai ficar a feze seca. Já tem gente que solta, solta total. É cocô mole, sai muito. Então essas pessoas é porque elas às vezes estavam entupidas e o negócio agora desentupiu. Então não se preocupe com isso. Parece muito grosseira a explicação, né gente? Mas eu preciso falar isso porque muita gente precisa entender. Não adianta eu estar com muito termo técnico e muita gente sem entender. Então se não for um conjunto, não adianta que a sua barriga não vai secar. É mentira, certo? Quem disser pra você que sua barriga vai secar com milagre? É mentira. Pra secar a barriga como eu sequer a minha, é um conjunto de mudanças na vida. Primeiro, espírito. Quer dizer, espírito. Segundo, mente. Adquirir uma mente de magro. Terceiro, alimentação. Aí onde entra a farinha, seca a barriga. Quarto, exercício físico. Quinto, treino de abdominal. Sexto, começar a se acompanhar com pessoas que gostam de fazer exercício físico e que mantêm uma prática saudável. A coisa mais difícil do mundo é secar a barriga quando você anda com um monte de gente que tem a barrigona grande. Então, não despreze os barrigudinhos, tá bom gente? De forma alguma. Amor acima de tudo. Porém, porém, arrume amigos também que sejam sarados. Ande com os dois, tá bom? Então é importante porque é o contágio social. É muito difícil fazer dieta quando você só tem amigo que não faz dieta. Porque eles vão te atrapalhar a vida inteira. Agora eu queria saber de você. Você tem alguma dieta, tem alguma sugestão de alguma farinha seca a barriga? Escreve aqui nos comentários. Você já usou alguma vez? Teve resultados bons? Escreve aqui. Não se esquece. Não se esquece de deixar o like e de compartilhar esse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp. Principalmente naqueles grupos que tem mulheres que querem emagrecer e querem ficar com a barriguinha mais chapada como você, tá bom? Esse vídeo também é muito importante para os homens. Homens, vamos começar a secar essas barrigas para a gente ficar bonito, mais saudável também e infartar menos. Um grande abraço. Viva com saúde. Viva com paixão. Com Deus no coração. Viva com paixão.